Nos anos 90 não havia streaming, não tinha essa de baixar um vídeo e ver a hora que você queria, porque a internet era outra. Naquela época a TV também era consumida de um jeito muito diferente, você tinha um dia e horário exato pra estar em casa e ver o seu programa favorito. Se tivesse um compromisso, ia ter que pedir pra alguém gravar num videocassete, o VHS, porque, gente, nem DVD existia naquela época. Nesse contexto, o comediante novaiorquino conseguia fazer com que milhões de pessoas estivessem em suas casas semanalmente pra ver um show sobre o nada. Diferente de outros programas que tinham temas ou locais de encontro bem definidos, Seinfeld era uma reunião de quatro amigos bastante peculiares que passavam por problemas cotidianos, como esperar na fila de restaurante, perder o carro no estacionamento do shopping, quem nunca, né? Se apaixonar e desinteressar também por pessoas, por motivos também completamente irrelevantes, e arranjar confusão entre eles mesmos ou com quem estivesse por perto. Jerry Seinfeld criou o programa com seu amigo Larry David, que trabalhou até o fim da sétima temporada. A sitcom, que foi ao ar por nove anos, de 1989 até 98, encerrou com recordes de audiência e salários milionários para os seus atores. Além de criador, Jerry era também um dos protagonistas e âncora para o grupo, que comumente se reunia ali no seu apartamento. Na série, ele interpretava um comediante de stand-up chamado Jerry Seinfeld. Sim, a série era muito metalinguística e baseada nas histórias vividas pelos roteiristas. Tem até um arco de histórias em que Jerry, o personagem, né, no caso, e também o seu amigo George Constanza, inspirado em muitas das maluquices do Larry David, saem para tentar vender uma sitcom sobre o nada para um canal de TV. E dá errado, como muita coisa da série, que de edificante não tem absolutamente nada. Mas por que eu estou te contando essa história que você provavelmente já sabia? E se não sabia, tudo bem também, né? Você está aprendendo agora. Bom, eu estou contando isso porque o Jerry está de volta, e dessa vez estreando como diretor, em um filme que ele também é produtor, roteirista e ator. O filme se chama A Batalha do Biscoito Pop-Tart. A crítica você vai ler em breve no Omelete, mas o que você precisa saber agora é que o filme tem um elenco estrelado de comediantes e tem situações dignas de um episódio de Seinfeld. Mas calma aí, calma, calma, calma. A gente sabe o que o Seinfeld é, porém, que diabos é Pop-Tart? Durante os anos 1960, a Kellogg's e sua principal concorrente, a Post, brigavam no mercado estadunidense de cereais matinais. Mas tudo mudou um dia quando um biscoito recheado virou o café da manhã deles de cabeça para baixo. Gente, mas isso lá é assunto para um filme? É, se você é fã de Seinfeld, você vai se lembrar das inúmeras cenas em que ele aparece comendo cereais, a qualquer hora do dia, até num restaurante, em um date. Então sim, cereais matinais é assunto muito sério para o Jerry Seinfeld. Mas para nós brasileiros, Pop-Tart não quer dizer absolutamente nada, certo? Nunca fomos ao mercado para comprar o tal do Pop-Tart aí. E isso não é exclusividade só nossa não, aqui do Terceiro Mundo, viu? E aí veio o remédio de amizade, onde você poderia só pôr o remédio em um sasco e daí você tinha que ter um remédio que tinha apenas dez minutos, e todo mundo podia ir para trabalho e ir para a escola, e daí o square de amizade do remédio aumentou. E muitas vezes, você poderia só ensinar para os seus filhos e eles passam a carta. Bom, eu imagino que nesse momento você já deve estar até com uma vontadezinha de colocar suas mãos em um Pop-Tart, né? Mas enquanto eu assistia ao filme, eu ficava me perguntando o tempo todo se aquilo era uma grande propaganda para os cereais, se era uma sátira, se era uma crítica ao tanto de açúcar que tem ali. E eu descobri que nem a Kellogg's, a dona do Pop-Tart, sabia da existência do filme até pouco tempo. É possível usar marcas conhecidas sem medo? Ou isso é só um problema para os advogados? Eles não poderiam ser mais delimitados e, como filmadores, há histórias como isso sempre. O último que eu lembro foi Ford vs Ferrari, onde havia uma competição entre a Ferrari e a Ford companhia, e nós todos sabíamos sobre isso, e em todos os casos, você é capaz de escrever sobre isso. E nós não queríamos ser Barbie, mesmo que nós amamos Barbie e amamos e amamos o que um bom filme foi. Durante as nove temporadas de Seinfeld, Jerry foi criador, roteirista, produtor, ator, mas nunca diretor. Nem mesmo na animação B-Movie, a história de uma abelha, que ele escreveu e emprestou a sua voz para o protagonista, ele se sentou na cadeira de diretor. Aliás, só um parênteses rápido aqui, viu? Você sabia que a entrevista com Jerry Seinfeld foi o primeiro vídeo desse canal aqui do YouTube? Bom, mas voltando agora ao nosso assunto principal, só porque ele nunca dirigiu nada, a gente pode dizer que o Jerry era alguém que não sabia o que estava fazendo no seu primeiro filme? Quando ele estava fazendo Seinfeld, eu acredito que ele tinha muito experiência lá em guiar e meio de direcção de direcção. Então, eu não me sinto que ele era completamente um novice aqui. E ele é certamente o tipo de cara, que eu sempre aprecio, que é completamente preparado. Não há uma crossa T ou uma dotada I que não foi thoroughly researchedado e pensado sobre. Então, ele apareceu e foi bom para ir, e guiou todos nós, muito bem, e deixou todo mundo ter seu próprio espaço e tempo para encontrar suas personagens, e ele só mantém um muito relaxado. Você sabe, ele era muito honesto sobre ele, mas ele se deu um flair natural para ele. E, você sabe, a principal coisa com a comédia, e com os artistas que estão fazendo comédia, é que você quer saber que o director sabe o que é engraçado, e o que você pode dizer sobre o Jerry, ele sabe o que é engraçado. Eu acho que ele era ótimo. Eu acho que, você sabe, porque televisão, principalmente sitcoms, é uma espécie de escrita-feira, você sabe, o executivo de produtos ou o showrunners são sempre, você sabe, então, se envolvendo no processo de gravar televisão, que ele não se sentiu como ele era um familiarizado com o direcção de direcção. Você sabe, eu conheço o Jerry por muito tempo, eu sabia o que ele era interessado, e eu sabia que ele era um processo de rewriting e tentar beat jokes e tudo isso. Então, foi, foi realmente, foi ótimo, e, você sabe, e, você sabe, tem um ênfase em que é light e divertido, você sabe, que é obviamente muito importante para a comédia, você sabe, você não está apenas entregando linhas, tem que ter algum esporte atrás, eu acho. E, você sabe, você pode, quando você trabalha com outro comédio, você pode dizer a ele, só fazer essa linha engraçada. E o comédio sabe exatamente o que você quer e como fazer. E eu não tenho que dizer como, eu digo, só fazer isso engraçado. Um dos segredos que caracterizam o humor do Jerry é o tema cotidiano, que nós já falamos aqui. Isso vem desde sua base com os shows stand-up, como uma antena, né, ele ia captando o que vier nas ruas, nas conversas com os amigos e amplificando a mensagem. Afinal, tudo fica mais fácil de rir quando você identifica aquele assunto no dia a dia, seja na sua vida ou na de pessoas que estão ao seu redor. Outro ponto importante é a sua interação, também muito presente, um bom comediante de stand-up. Ele sabe sentir o público, entendeu? O time das piadas e como tirar o melhor proveito do material que ele já tem e das pessoas que estão ali ao seu redor. No caso de um set de filmagens, o público inicial são os próprios atores que ele está dirigindo. O Jerry é do tipo que deixa a improvisação livre até a piada aparecer? Ou será que ele gosta de ir pulindo o material até ficar bom? Sim, nós não improvávamos. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. E um pouco de tudo foi rewritten, e o Jerry está tentando coisas, e, você, no, no pages foram brought in, mas nós realmente estivemos para o script. E eu sabia que eu amava ele, e eu lembro o script, e eu me lembro. Eu pensei que ele era um cara de coisão de Phoenix Buchanan de Paddington 2. Que isso pode ser divertido. E eu me liguei Jerry e falei, você está bem? Porque esse personagem que eu play, Thurl Ravenscroft, era um verdadeiro cara, um ator de teatro, que tinha que jogar Tony the Tiger em comérciais. Eu disse, eu deveria jogar ele americano? Porque eu acho que eu poderia me enxergar um pouco mais brincadeira ou um humor de ele, se ele fosse esse tipo de pomposo britânico thespian. Ele disse, não, vá com a coisa britânica, e assim, nós fizemos. Outra coisa que faz uma pessoa aparecer na lista dos maiores de todos os tempos é a longevidade. Depois da sétima temporada de Seinfeld, Larry David deixou a série, como eu já falei, e o Jerry assumiu com mais responsabilidades e mais poder, principalmente poder criativo. São da oitava e nona temporada, episódios que flertam com a fantasia e as HQs, que o Jerry sempre amou muito no que escondeu de ninguém. Um exemplo dessa liberdade criativa desse arco, são o episódio que é contado em ordem cronológica invertida, é de trás pra frente. Ou aquele outro, que o Kramer acha um cenário de um antigo talk show no lixo e monta no seu apartamento. Ou o do encontro da Elaine com as versões do mundo bizarro do Jerry George Kramer. Mas será que Seinfeld resistiria ao tempo? Eu conheço pessoas que acham que Seinfeld envelheceu mal. Eles falam que a série não aguentaria as pressões de hoje em dia, que tem o politicamente correto, a escassez de atores negros participando do elenco, episódios tratando temas que seriam tabu hoje em dia. Você acha que a série envelheceu mal? Eu acho que o show ainda é engraçado, ainda me faz rir de rir de rir mesmo quando eu sei o que vai acontecer. É tão brilhantemente escrito. Há muitos shows que há muitos set up antes de chegar à punchline. Seinfeld é tipo punchline depois punchline e é tão brilhante. Mas eu acho que você não poderia recriar. Eu não acho que você poderia pegar uma outra casta e tentar fazer hoje. Eu não acho que isso funcionaria. Mas eu acho que o show still stands up on its own as something que eu vou continuar para o resto de Eu adoro o Seinfeld desde que passava na TV aqui no Brasil e revejo episódios aleatórios. de tempos em tempos hoje na Netflix. Quando eu não quero começar uma série nova ou um filme eu sempre opto por um Seinfeldzinho ali antes de dormir. E por isso eu posso dizer que sim, tem uma coisa ou outra que não faria sentido hoje em dia, mas naquele momento fazia. E que tem muita coisa que continua atual. O humor físico do Kramer, o jeito mesquinho e egoísta do George, a Elaine falando de uma sexualidade feminina como não se vê hoje em dia. Ou seja, dá pra dizer que ele estava até à frente do seu tempo em algumas questões. E você? O que você acha? Jerry é ou não um gênio da comédia? Seinfeld envelheceu bem ou não? E mais importante, nesse momento eu quero saber de você. Você vai ver A Batalha do Biscoito Pop-Tart estreia agora na Netflix. Bom, comenta aí embaixo e senta ou dê e dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Vai! Serenity Now! Serenity Now!